A CIDADE NO BRASIL 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 Em sol, vem-me olá Essa alegria Em sol, vem-me olá Sem donar a 눈 Em sol, vem-me olá Em sol, vem-me olá Ela temімia Quem não tem nenhuma Em sol, vem-me olá Seu grande é pai Seu grande érzezo Noante de outlive A tua cidade E uma marcia E só nos vamos Buscar, buscar, viu? E o meu nome me levou Eu vou Alucendo a minha ilusão E vai dar devendo Eu vou dar certo Sem ter um direito Sem ter um afirmado Vai te mudar E aí? Quando vou dar tudo o tempo Se você se botar, se botar, se botar Eu vou dar tudo o dia Eu vou dar tudo o dia Eu vou dar tudo o dia E eu acerro Eu vou dar tudo o meu carro E eu não paro Vai virar onda no mar, não espera nada, eu lembro de poder acabar O coraçãozinho tem que subir a paixão, a minha voz é de esperança E vai pro parar, vai virar onda no mar, não espera nada O coraçãozinho tem que subir a paixão, a minha voz é de esperança Complicar, complicar, sozinha, complicar, sozinha, complicar, complicar, complicar É tão tempo, é tão tempo, é uma lenta explosão, a dor de trás E cheio de cores que você adora, a força faz, o sol e a minha farinha É tão tempo, é só você, é tão triste E a comunidade é abençoada, eu não tenho os mais acerta Vamos lá, alegria, 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 alegria Soledade O jacaré, o jacaré, o jacaré, o jacaré, o jacaré, o jacaré, o jacaré A sustentação, a cor, o jacaré, a força faz, o jacaré, o jacaré, o jacaré Testra se esc 열� duda, sobre a raicima, o jacaré, o jacaré Abregando o teu corpo, vencendo o que? Vencendo a pluma Abre corais, corais, quanto voltado com o grande portal Eu acalando a caminho, vem comigo e na sereia com o meu caminho E o tempo jogou agora, como na hora do mar E o tempo jogou agora, eu não me vou me acabar E aí, e aí? O horizonte que eu deixo ganhar o meu chão E o tempo não para, como na hora do mar E o espaço jogou agora, eu não me vou me acabar E aí, e aí? O horizonte que eu deixo ganhar o chão A minha voz de inspiração Estou vivo agora, como na hora do mar E o tempo jogou agora, eu não me vou me acabar E o tempo jogou agora, eu não me vou me acabar E o tempo jogou agora, eu não me vou me acabar A parede da exclusão, a noite traz E aqui, ó Onde a opção? Onde a opção? Onde a opção? Onde a opção é a paz? Onde a opção? É a opção? Onde o tempo jogou? É minha mulher, essa alegrinha, eu quero mais a gente mora É minha amada, é minha mulher, essa alegrinha, eu quero mais a gente mora